Capítulo 109 a 110 Tsunade invadiu o escritório do Okage apenas para se encontrar sob dois pares de olhares quando a discussão entre Danzo e Iruzen cessou abruptamente. Ela não se intimidou muito sob o escrutínio deles, não se importando realmente com a opinião deles sobre sua invasão. Em vez disso, ela apenas caminhou em direção ao sofá no qual se deixou cair preguiçosamente antes de falar. Não se importem comigo. Acabem com suas fofocas, meus velhos. Posso esperar. Ela acenou com a mão preguiçosamente de maneira desdenhosa, apreciando como seus olhos se contraíram. Danzo estava lívido. O pirralho Senju acabou de interromper uma reunião muito importante. Ele queria trazer alguns ninjas do clã para seu Huot, mas Iruzen era veementemente contra. Danzo sabia que acabaria por persuadir o velho macaco. Ele sempre fez isso. A frase usual de eu faço isso nas sombras e você finge que não viu sempre funcionou. Na verdade, ele já tinha algumas fêmeas perdidas do clã amarradas a uma mesa com o único propósito de criar mais crianças do clã. Ele daria essas crianças para orfanatos de sua propriedade, naturalmente não para aqueles dentro de Konoha. E então, quando as crianças ficassem mais velhas, ele as levaria de volta para Huot, livrando-se das sementes fracas e ruins enquanto nutria aquelas fortes e resistentes. Escusado será dizer que essas mulheres que ele conseguiu sequestrar não deixariam suas acomodações atuais por muito, muito tempo. Ele também tinha muitos machos do clã sendo treinados, mas esses eram em número significativamente menor, já que sequestrar uma fêmea para reprodução era mais fácil do que sequestrar e persuadir um macho a servi-lo. Eles geralmente ficavam agressivos e precisavam ser abatidos. Tudo o que Danzo precisava era fazer com que Iruzen lhe desse permissão por ter ninjas do clã em Huot e ele seria capaz de não temer ser perseguido quando revelasse esses ninjas do clã que tinha. Naquela época, ninguém veria como eles surgiram e nem teria o direito de fazê-lo. Danzo com certeza garantiria isso fazendo com que o conselho estabelecesse algumas leis. Leis que individualmente talvez nem fizessem sentido, mas juntas criariam um escudo perfeito para essa operação dele. E ainda assim, quando ele estava quase terminando de persuadir Iruzen, o pirralho Senju simplesmente invadiu e estragou quatro horas de seus esforços de persuasão. Iruzen apenas observou como seu amigo bufou de raiva, algo que ele não viu Danzo fazer por pelo menos duas décadas, e saiu de seu escritório enquanto olhava de forma assassina para Tsunade. Ele estava ciente de que Danzo provavelmente queria mais do que apenas alguns alguns sinobi do clã dispostos para seu Huot, como ele disse, mas apesar de toda a inteligência que tinha, Iruzen não conseguia realmente descobrir qual era o objetivo final de seu velho amigo. Em vez disso, Iruzen olhou para Tsunade e com um suspiro cansado, cumprimentou-a Olá, Tsunade. O que posso fazer por você? Ele tentou ignorar a porta quebrada e agradeceu aos céus por ter mandado seu ambu embora antes de Danzo entrar. Caso contrário, poderia ter sido sangrento. Não que ele acreditasse que seu ambu seria estúpido o suficiente para entrar no caminho de Tsunade quando ela estava com vontade de quebrar coisas. Eu vim avisar você. Tsunade afirmou claramente enquanto olhava as fotos de seu avô e tio-avô com carinho. Iruzen quis abrir um sorriso aberto quando viu isso, mas as próximas palavras dela o congelaram até os ossos. Kiri está planejando uma ofensiva completa na costa norte do País do Fogo. Ela disse como se isso nem importasse. A boca de Iruzen se abriu enquanto mil pensamentos giravam em sua mente. Ele não tinha ideia do que pensar sobre isso. Era plausível. Provável. Possível. Até. Como plano, se Mizukage fizesse o que Tsunade acabou de dizer que estava planejando fazer, isso poderia significar o fim de Konogakakuri. Iruzen percebiu Horizato. Por que você acha isso? Ele perguntou cuidadosamente a Tsunade. Se fosse verdade, agora não era hora de entrar em pânico. Era hora de agir e planejar de acordo com essas novas informações. Você certamente tem alguma prova. A rede de espionagem de Jiraiya abrange todas as nações. Ele tem espiões até mesmo no País da Terra. Mas nenhum relato de forças Kiri planejando atacar nosso país foi recebido. Bem, do... Tsunade ficou sem expressão. O Mizukage é muito mais inteligente do que você pensa. Sensei. Ela disse em um tom cantante. Tenho certeza que Jiraiya lhe informou que morei algum tempo em Kirigakuri. Tenho alguns... Amigos lá. Ela parou deliberadamente, deixando Sarutobi digerir o que acabou de ouvir. E eles me informaram. Acredite ou não, isso não é problema meu. Eu lhe dei a informação que tinha e é aí que tudo termina para mim. Tsunade se levantou e encolheu os ombros. De qualquer forma, voltarei para o hospital. Ela disse antes de sair pela porta quebrada, ignorando Sarutobi chamando seu nome. Rei queria que ela alertasse Konoha. Para ser honesto, Tsunade não gostava muito da vila em si. Poderia queimar por tudo que ela se importava. Os bens de seu clã já estavam armazenados com segurança na dimensão de rei e ela não se importava muito com as terras. Afinal, mesmo que Konoha fosse totalmente queimada, as terras ainda pertenceriam ao clã Senju. O dinheiro do clã também estava no banco, e não na aldeia em si. Quanto ao desejo do avô. Ela não poderia se importar menos com o que um tolo idealista queria. A aldeia era corrupta e distórtida. Os chefes da aldeia foram responsáveis pela extinção do clã Senju. Tsunade estava apenas curiosa para saber como seu avô reagiria ao ouvir isso. Claro, ele queria paz, mas era um Senju. A família ia primeiro, não importava o ângulo que se olhasse. Tsunade não tinha dúvidas de que a Shiramagi iria incendiar a vila se isso salvasse o clã Senju. Eu só me pergunto por que Rei quer que Konoha sobreviva. Claro, se caísse, haveria um vácuo de poder e a guerra provavelmente se prolongaria consideravelmente. Neste momento, as aldeias estão a arder e um ou dois anos deverão ser suficientes para acabar com a guerra. Mas vale mesmo a pena? Poderíamos manobrar melhor se houvesse uma guerra entre as nações. Tsunade pensou confusa. Rei informou a ela que desertaria de Kiri, como tal, seria mais fácil para ele fazer o que quisesse enquanto Kiri estivesse preocupado com a guerra. Tsunade não tinha ideia de por que ele queria alertar Konoha sobre algo que poderia ser um ataque fatal. Bem, ele provavelmente tem seus próprios planos. Ela encolheu os ombros, decidindo simplesmente concordar. Ao mesmo tempo, o Okage embalava a cabeça, pela primeira vez desde o início da guerra sem saber o que fazer. Se Tsunade estivesse certa, então esta seria uma grande ameaça para a vila. Ele também teria que reavaliar o Mizukage, algo sobre o qual ele não queria admitir que estava errado. Infelizmente, ele realmente não tinha muita escolha. Se ele acreditasse em Tsunade ou não, ele estava grato por ela tê-lo alertado e seu coração aqueceu o fato de seu aluno ainda se importar com a vila e seu povo. Desde que ela voltou, ela estava completamente fria e indiferente. Principalmente durante as reuniões do conselho. Às vezes, ele se perguntava se ela era uma Nara, já que muitas vezes ela apenas deitava a cabeça na mesa ou cuidava das unhas pintadas, sem realmente ouvir o que discutiam. Sua resposta mais provável para qualquer pergunta era, não se importe, faça o que for. E isso realmente preocupou Iruzen. Mas ele não podia reclamar, já que tanto os civis quanto os ninjas a amavam profundamente. Se ele decidisse dar-lhe o chapéu, ele sabia que a aldeia explodiria em comemorações, apesar de estar no meio da guerra. Tsunade era uma médica muito boa. Cada clã tinha muitas pessoas mortalmente feridas que ela de alguma forma salvou. Ninguém, exceto Tsunade, tinha a menor ideia de como. Mas eles claramente sobreviveram a algo que deveria tê-los matado. Tsunade sempre foi cordial com as pessoas e nunca agiu de forma altiva e poderosa. Ela era uma Senju, afinal. Isso fez com que os civis a amassem, apesar de sua atitude mal intencionada quando se tratava de repreender as pessoas que não ouviam seus conselhos médicos. Para as pessoas, era apenas um sinal de que ela se importava e, embora se importava, sempre saíssem do hospital resmungando debaixo do nariz, elas apreciavam isso. Tsunade Senju era uma lenda antes de deixar a vila. Mas agora que ela voltou, ela nem precisou entrar no campo de batalha, algo que irritou muitos, e apesar disso, ela se tornou uma das maiores heroínas desta guerra. O número de vidas que ela salvou. Iruzen realmente não podia reclamar de ela ter agido como uma vadia total com ele e com qualquer pessoa do conselho. Infelizmente, essa também foi a única razão pela qual ele não conseguiu passar o chapéu para ela. Ele temia que o conselho fosse desmantelado mais cedo ou mais tarde se isso acontecesse e ele não poderia fazer isso em sã consciência. Tsunade, por que você não pode ser uma garota fofa e obediente como era quando era um gênin? Ele gemeu e bateu com a testa na mesa enquanto apertava um botão embaixo dela para ligar para seu ambu. Nem um segundo depois, quatro pessoas apareceram ajoelhadas em frente à sua mesa. Hokage-sama. Eles cantaram em coro. Três de volta às suas posições, coruja, esperem até eu escrever uma mensagem para Jiraiya. Vou precisar que vocês a entreguem, discretamente. Iruzen disse, sem se preocupar em esperar por uma resposta. Ele tirou o cachimbo da gaveta antes de começar a fumar enquanto escrevia novas ordens para seu mestre espião. Já era hora de ver melhor as ações de Kirigakuri. A equipe da Unpou estava em uma pequena colina enquanto o sol nascia atrás de suas costas, banhando-os em uma luz laranja enquanto observavam seu novo suposto alvo, uma cidade mineira chamada Tanera. A cidade que foi alvo da segunda parte da missão. May franziu a testa e cruzou os braços sob o peito inexistente enquanto olhava para a cidade, semicerrando os olhos em aborrecimento. Vamos realmente massacrar os civis? Ela perguntou um pouco irritada, sem se importar muito com a vida de estranhos. Mesmo assim, ela ficou irritada ao receber ordem de matar alguém que não consegue se defender. Afinal, matar um exército de mercenários que não conseguem nem manejar uma lâmina corretamente e matar crianças destreinadas e pessoas indefesas e desarmadas são duas coisas diferentes. Ela prefere não? Claro que não. Conan bufou ao ver o quão ridícula parecia a ideia de eles massacrarem civis desavisados. Claro, em suas missões eles arrasaram alguns castelos, mas com hordas de clones e as habilidades de espionagem de seu papel, não poderia ser mais fácil descobrir quem realmente merecia ser afogado e quem não. Nem foi difícil realocar as pessoas consideradas inocentes antes que elas realmente atacassem. Não é como se eles entrassem e simplesmente jogassem um jutsu de grande área de efeito, sem se importar com quem seria atingido. Havia uma razão pela qual eles eram os especialistas em demolição. Não era como se eles nunca tivessem matado um inocente também. Isso era algo inevitável em sua profissão. Ninguém que foi Shunin por pelo menos meio ano evitou fazer isso. Seja como dano colateral ou alvo de assassinato, fazia parte do trabalho e Conan garantiu que May soubesse disso e fez as pazes com isso antes mesmo de se tornar uma gene. Rey não acreditava em não preparar May para essas escolhas difíceis de antemão para preservar sua infância. Ele preferia que ela estivesse preparada e tirasse um pouco da felicidade infantil de sua vida, em vez de morrer mais tarde. Mas nem Conan nem Rey jamais massacrariam uma cidade inteira só porque isso foi pedido a eles. Eles sobreviveram à guerra em Amegakuri e ao ataque dos ninjas de Konoha à sua cidade. Nenhum deles realmente queria ser visto na posição dos ninjas de Konoha. Bem, tecnicamente, Rey brincou em um tom divertido. Nunca foi declarado abertamente que temos que matar. Eles disseram distrair e é exatamente isso que faremos. Ele afirmou, ganhando uma risada de Conan antes que ela o beijasse carinhosamente na bochecha. Nunca disse abertamente, meu idiota. Ela riu mentalmente. Claro, o Mizukage nunca disse isso em voz alta, mas estava implícito de uma maneira que apenas uma pessoa com retardo mental não perceberia. Acho que foi por isso que ele queimou nossos pedidos depois de lê-los, fingindo que os perdeu. Ela notou com alegria brilhando em seus olhos. Uva, confie em Rey para entender as ordens da maneira que for conveniente para ele. May pensou inexpressiva enquanto tentava desesperadamente evitar que os cantos dos lábios subissem. Tanera era uma cidade importante no País do Fogo. Era a principal cidade mineradora em todo o sudoeste do país e também o único lugar no País do Fogo onde o metal de chacra poderia ser extraído. Isso levou muitos ferreiros a se estabelecerem na cidade e muitas empresas de forja famosas foram estabelecidas e residiam na cidade. Tanera era o principal fornecedor de armas de chacra da mais alta qualidade do país. Sem mencionar que eles também eram um dos principais fornecedores de kunai, fio ninja e shurikens. Devido a sua importância, Tanera sempre teve 30 ambu estacionados na cidade e agora durante a guerra, um regimento de 100 ninjas foi adicionado a ela. A maioria deles eram apenas chunins, mas ainda era um dos lugares mais defendidos do país se fossem adicionados cerca de 2 mil samurais do País do Fogo, cortesia do Daimyo. Apesar de estar longe das fronteiras e como o País do Vento era aliado do País do Fogo nesta guerra, não havia literalmente nenhuma ameaça à cidade. E, no entanto, as tropas estacionadas no interior eram numerosas. A cidade era tão importante. Então, por que a cidade estava em completa desordem? As primeiras pessoas que perceberam que algo estava errado foram os mineiros. Quando chegaram às Minas Alegres e começaram a usar suas picaretas, uma fumaça os envolveu e de repente eles se viram segurando um buquê de flores de origami. Os mineiros rapidamente começaram a procurar picaretas funcionais, mas não encontraram nenhuma. Em seus lugares havia apenas mais buquês com uma mensagem estranha de não escolha machados, pegue garotas. Sem suas ferramentas, eles não poderiam minerar. Então os mineiros desanimados voltaram para casa enquanto resmungavam debaixo de seus narizes. Naquela época, eles ainda não sabiam que não havia mais picaretas em toda a cidade, cortesia de Conan e seu humor preguiçoso. A pior parte, ela fez questão de roubar cada pedaço de minério e qualquer lingote que encontrou em toda a vila e os armazenou em sua dimensão de armazenamento junto com as ferramentas de mineração, paralisando efetivamente o negócio de mineração e forjamento na cidade. Hei tinha algo mais cruel em mente e o próximo grupo de pessoas que percebeu algo errado na cidade foram os samurais e ninjas. Os coitados nem tiveram tempo de lidar com as reclamações dos mineiros e dos falsificadores devido ao roubo de lingotes. Os samurais de repente sentiram falta de suas espadas e o inferno começou enquanto eles corriam pela cidade, olhando literalmente para todos os lados em uma loucura frenética induzida pela deficiência de espadas. Um pobre rapaz estava até virando as saias das mulheres, imaginando se encontraria alguma espada sagrada por baixo delas. Os ninjas, por outro lado, se perguntavam como poderiam perder os protetores de testa. Os protetores de testa eram muito importantes para eles. Eles tinham a função de crachá de identificação e perdê-la era uma marca de total vergonha. Escusado será dizer que eles também olharam pela cidade em frenesi e para eles Hei preparou uma pequena surpresa. Muitos ninjas encontraram seus protetores de testa em lugares cheios de armadilhas infantis. Quando conseguiram recuperá-los, foram repintados com a glória do arco-íris por bombas de tinta ou foram reencontrados com bombas de penas pegajosas. Cortesia de todas as galinhas generosas da cidade que agora ostentavam um novo estilo de moda. Quando os ninjas, depois de horas de esforço para recuperar seus preciosos protetores de testa, finalmente conseguiram fazê-lo e colocá-los em suas testas, esses protetores simplesmente explodiram em fumaça. Muitos ninjas ficaram carecas naquele dia enquanto faziam shiny yuffie, tatuados em suas cabeças por algum celo não removível que impedia o crescimento do cabelo. Francamente, Jiraiya esteve bastante ocupado nos próximos meses. Mei foi instruída a atacar as forjas e ela decidiu entrar nisso infantilmente. As paredes de cada falsificação foram repintadas para parecer em um céu com um arco-íris. Os grossos aventais de proteção cinza foram trocados por outros finos rosa com babados, usados para cozinhar lindos unicórnios esportivos. Muitas donas de casa sentiriam falta de seus aventais mais tarde naquele dia, mas Mei realmente precisava de algo como base para criar seus aventais super do percute off em barracim duon. Ela também não se esqueceu de adicionar pó para coceira nas partes internas. Nem o pequeno genjutsu que os faria aparecer como aventais protetores por 30 minutos antes de se dissiparem. Mei só precisava dos ferreiros para colocá-los, já que ela pediu a Rei para inscrever um selo forte neles. De jeito nenhum os ferreiros poderiam tirá-lo tão cedo. Ela só se perguntava como eles resolveriam o problema de fazer xixi com eles. Oh, bem, não é problema dela. Seu próximo alvo foram os cofres das falsificações e eles também foram completamente esvaziados por Mei, pois em vez de dinheiro, ela depositou toneladas de papel higiênico rosa. No final do dia, a pacífica vila estava bastante tranquila, mas por baixo dessa máscara de normalidade, este dia foi um desastre para a cidade que perdeu a capacidade de fornecer armas aos ninjas e extrair o metal do chakra. Escusado será dizer que tanto Okage quanto Daimyo teriam que ser informados. Sem o conhecimento das pobres vítimas, o Tim Daunpou estava apenas começando. Afinal, eles tinham alguns meses para desperdiçar, já que não queriam retornar antes que o ataque na costa norte terminasse. Preguiçosamente e aterrorizar os habitantes da cidade de Tanera nas sombras parecia muito, muito mais divertido.